Música Não falei nada Não falei nada Não falei nada Você pode começar a ser sua ajuda Não falei nada Não falei nada Não sei que você estava fazendo nada Não tem problema Não teve problema O que aconteceu senhor? Aqui está A nossa live partida. Está vendo? Não, o Santos está aqui. É isso. É isso. Preparados, vamos bater aqui. É isso. Microfone. Eu estou no computador filhado, não estou a ver. Mas aqui está. Deixa eu ver o vídeo. Deixa. Deixa, deixa. Deixa eu ver o vídeo. 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 Poços no poder, 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 poços no poder. O armazenar de si, o armazenar de si, o armazenar de si, o armazenar de si. Não vão intimidar os parceiros. Não vai ter nada de mim ver isso. Amor, 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 Amor!